Lícia, Lícia tá com a polícia militar, olha só, equipes do batalhão Apolo atrás de Lícia, um carro todo furado, atenção você que tá acompanhando, tentaram matar um casal que estava nesse carro, Lícia traz todos os detalhes, é com você Lícia, bom dia! Isso Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos, tentativa de assalto aqui na via principal de Estela Mares, a gente tá falando de uma via super movimentada, o carro ainda está aí, olha só a marca do disparo, a marca do disparo justamente direcionada ao motorista deste veículo, a informação é que essa tentativa de assalto ocorreu ontem por volta das 10 horas da noite, se trata de um casal que alugou o carro e estava a caminho de um passeio, eles iriam pra Praia do Forte quando foram surpreendidos aqui nessa altura da Alameda Dilson, já tá aí, aqui no bairro de Estela Mares, aí a gente vê, né, os detalhes aqui, olha, Denilson já mostrando pra gente, tentando fugir, o motorista inclusive chegou a derrubar esse muro, né, que a gente mostra aqui agora, a gente vê que o concreto ainda tá todo aqui no chão, né, o motorista tentou fugir, invadiu aqui esse terreno, derrubou o muro, né, nessa tentativa de fuga, mas a informação que a gente recebeu é que ele acabou ferido, inclusive equipes do SAMU foram chamados aqui ao local pra socorrer este homem, né, a informação que a gente tem é que ele é um estrangeiro, é, estava a passeio, né, com a esposa que é brasileira, a informação é que eles iriam pra Praia do Forte e ele geralmente aluga carro, né, pra poder fazer esse passeio com a esposa, né, pra Praia do Forte e ontem, na noite de ontem, foi surpreendido. A informação é que dois homens chegaram, esses homens estavam armados e já dispararam contra o motorista, que tentou fugir, mas, é, acabou preso aqui nesse ponto da avenida aqui de Estela Mares, né, uma das principais, uma das vias mais movimentadas aqui de Estela Mares. Batalhão Apolo está por aqui, né, da furtos e roupos de veículos, justamente porque o carro, ele vai ser guinchado, vai ser levado pra delegacia pra passar por perícia, né, a gente tentou conversar aqui com a subtenente, ela passou algumas informações pra gente e o carro, então, vai ser levado pra delegacia pra ser periciado, né, a informação, então, é que esse motorista teria ficado ferido. A gente não tem, né, os detalhes, se ele está em um estado mais grave, se foi algo mais leve, mas a marca aí, né, bem na frente do vidro, né, mostra que esse tiro foi realmente direcionado pro motorista na intenção mesmo de atingi-lo, né, a essa informação, então, viu, Marcelo? Tentativa de assalto, batalhão Apolo já por aqui, carro, então, vai ser guinchado e levado pra delegacia pra passar por perícia, a gente volta aí com você. Valeu, valeu, Lícia, olha, a informação de que as vítimas estão no Hospital Geral do Estado, estão internadas aqui no HGE, a situação é essa, a informação que acaba de chegar, o coronel a semana e tá acompanhando de perto essa situação, batalhão Apolo, o carro vai ser levado agora para o pátio da delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos. Olha, Estela Mares, tá difícil, viu, é assalto toda hora, Estela Mares, é roubo de celular, é roubo de carro, é roubo em loja, olha, Estela Mares tá pegando fogo, eu vou direto...